Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo que eu quero mostrar como você mudar a taxa de atualização FPS aqui no seu Redmi Note 11, beleza? Então vamos seguir para mais um conteúdo aqui no canal. Para você fazer esse procedimento, basta você vir aqui no aplicativo de configurações, você clica aqui. E ao chegar na parte de configurações, galera, basta você vir aqui na opção, você vai descer e vem na opção tela, ok? Basta você clicar em tela e aqui nessa parte, galera, basta você descer aqui, certo? E você tem a opção taxa de atualização. Vamos dar um clique nessa opção, no nosso caso ali estava mostrando 60 Hz, que é o que está aqui, né pessoal? Como vocês podem ver, 60 Hz, o padrão, certo? E eu tenho aqui 120 Hz, beleza? Basta eu clicar aqui na opção 120 Hz, se eu quiser alterar para essa opção, eu tenho essas duas escalas aqui, 60 e 120, no meu caso está em 60, caso eu queira colocar em 120, ele mostra aqui a velocidade, vocês podem ver. Eu vou clicar e ele já altera para essa nova escala, certo? E aí pessoal, ele já está em 120 Hz, beleza? Quando eu voltei, vocês podem ver, já alterou aqui 120 Hz, beleza? E aí pessoal, é aqui que você consegue estar alterando, né? Caso você queira mais fluidez, você vai usar 120 Hz. Caso você queira menos fluidez e mais economia de bateria, você vem nessa opção e aí você consegue estar alternando em alguns momentos. Enfim, você pode estar configurando aqui, através dessa aba, como está mudando aqui a taxa de atualização de FPS do seu aparelho. É basicamente isso o vídeo de hoje, até uma próxima. Tchau, tchau!